Aleluia, glória a Deus, a irmã Dulce descendo a segunda corda, aleluia Eu já tô aqui pra pegar a terceira, eu pasto a terceira corda já Mometa, vamos ficar ligadinho aí, porque o negócio não tá legal Aleluia, glória a Deus, olha meu pé como está, ó Tá tudo... Aleluia, pode descer Dulce, não desceu por quê, vem Estamos pegando a terceira corda Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus O tempo começou a fechar de novo, ó Foi só mesmo pra poder a gente tá descendo, papai abriu Só pra descer, mas já começou, ó Tudo toma conta, ó, aleluia, glória a Deus Mas eu creio que Deus está nos segurando nessa terceira corda Aleluia, glória a Deus, igreja, vamos ficar aí É ligadinho, tá? Vamos entrar em espírito de oração pros pastores Vamos acabar de descer as cordas, vamos estar passando no vulcão Também não é fácil, amém? Eu peço à igreja que fique ligado aí, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Acabando aqui, vamos passar pro vulcão Tem mais corda ainda pra descer, Léo? É a última corda, a última descida nossa E aí vamos pegar o vulcão, depois é só caminhada mesmo Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém... 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 Amém...